O cafajete, filho da mãe, como é que você tem coragem de fazer uma coisa dessa com medo? O que você tá falando, Bebe? O que é que você... Para, 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 que o bebê tá dormindo, o que é que você... Para, Bebe? O cafajete, filho da mãe, não, Beto, eu tenho no meio de dinheiro, só... Eu quero que você me fale se você conhece o Rubinho, não. Eu já falei pra me largar! Oba, parou, parou! É isso, é isso, tá duvidando? Tá, tá duvidando? Escuta aqui, eu vou, eu vou aliviar pra você mais uma vez por causa da sua mãe e por causa da minha, talvez. Mas pelo menos agora você sabe com quem você tá lidando. Entendeu? Sulta! Ele está maluco! Vai, tira aqui, solta! Tira daqui, tira daqui, Beto, Beto, Beto! Por aí, Beto! O que é que eu fiz? Mas tá ficando maluco. Por de Deus, Felipe, você tá enganada, tá enganada! Vai caçar fuzil bem longe da minha casa. Eu já não quero ver. Fala aqui na cara dela aqui agora, fala aqui. Quem tá conversando? É você! Fala aqui na cara dela aqui agora, fala aqui. Fala aqui que ela é piranha. Piranha é mesmo? É noiva, tá dando uns pulos, é piranha. Ela não vai tirar daqui daqui. Solta, eu sou maluca, me solta! Vai tirar! Louca! Chega de banho, não! Me solta, louca, me solta! Ih? Ai, meu amigo! O que vai tirar o cavaleiro? Louca! Não tira a farinha comigo, louca! Eu não tenho nada com teu marido, só louca! Não tenta curar meu urso. O que é isso aí? O que é destruir o urso? O que é isso? Solta a garota, porra! Vai, vai, vai! Calma! Vai, 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 vai! Passa o bebê, meu amor de Deus, para! Vai, tá doendo! Vai, doa esse pé! Prata bonitinha! Só que ele! Davi, você acaba com ele, Gustavo, você! Não, 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 não. Segura-se agora, hein? Caca aí, você segura-se agora. Não, 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 não! Não, não, não! O que é isso aqui? Seu... Bibi, não, para! Não, 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 não! Parou! Fala, para! Bibi, parou! Para, parou! Para, que? Me solta! Ai, 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 tô maluca! Maluca! Polícia! Polícia, tô maluca! Tá rolando, porra, minha nova! Você não quer? Você quer? Não, 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 não! Não, não, não! Não fala comigo quando eu passar! Tá me ouvindo? Essa é a última vez que você vai falar quando eu tiver a ser. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não, não, não!